boa tarde boa tarde para todos de 0 a 100 para não esquecer de ninguém viu o calor da Bahia agora vai ser operador de patrol vai vendo agora é agora é patrol viu o miúdo agora é esse aqui vamos pegar ela e levar até onde está o caminhão lá na frente lá o caminhão está lá na frente vai embarcar no caminhão ali romper o endereço de entrega vem comigo as preparação interna aqui né bicho que mistério ó o calor feio então a preparação da de embarque dessa patrol vai ser iniciada agora a lâmina ela tá no chão né ela fica apoiada no chão e aqui agora nós vamos movimentar ela aqui é tirar ela do chão né para poder falar tô tirando o chão vou tirar do chão para poder tá ficando em ponto de romper né de sair do local entendeu aí aqui eu preciso das duas mãos vou encerrar o vídeo aqui já já volto peraí eu acho que mistério ó e vai ver não chama eu tô aqui tá rompendo aqui ó já levantei de um lado já levantei do outro e agora vamos a romper tem que levantar a parte traseira lá né a ue esquiscalificador traseiro vai lá levantou e vixe que mistério e agora posso romper a lâmina tá no alto né a lâmina já tá no alto direitinho agora posso romper eu não trouxe o o suporte de prender o celular se eu tivesse trago suporte ia ficar legal né aprender aqui atrás ia ficar bacana mas vamos comigo aqui mesmo chama desse modelo caiu deixei segurando ele aqui vai vendo hehehe aí a lâmina tá no alto tá vendo se ele quisesse ir laminando o chão aí dando uma raspadinha era fácil de só baixar ela que ela iria raspando aí mas não precisa limpar tá de boa aqui o acesso é para esse uso aqui tá de boa né se fosse para laminar os operadores que trabalham na empresa mesmo já teria feito isso copiou essa parte aqui que eu tô fazendo o vídeo é uma área interna né como vocês podem ver é um setor interno mas é da própria empresa entendeu aí posso fazer esse vídeo aí passando entre os coqueiros aqui ó chama só fiz o confere que a lâmina fica passando eu deveria colocar mais para dentro né não coloquei para dentro porque não imaginei que teria o coqueiro tão perto ali um do outro hehehehe da próxima vez já coloca o coqueiro para dentro é a lâmina para debaixo da máquina e da continuidade assim rompendo dessa forma aí tá eu aqui vou precisar usar as duas mãos vou encerrar o vídeo aqui viu mas aqui é legal viu top das galáxias precisa das duas mãos não precisa tá de boa vai vendo chama vixe que mistério eu tô fazendo esse vídeo com celular na mão porque eu tô na área interna viu tô na área interna propriedade da própria empresa da empresa que eu trabalho então aqui eu tenho autorização para fazer o vídeo e tô com o celular na mão porque eu não tô no trânsito né de rodovias ou urbano não tô no trânsito urbano tô na área rural vai vendo ali ó embarcar no caminhão ali agora vou embarcar nele ali e dar continuidade aí na no transporte chama vou fazer os preparativos aqui para embarcar vou precisar finalizar o vídeo aqui já já eu volto aí tá bom descrição e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. 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 Se inscreva.